Música Quem não conhece a beleza dessas marcas, quem não conhece uma rua de café, quem não conhece essas cores e cascadas, ou uma rocinha ou um lanchinho de sapé, quem não conhece a batida de machado, quem não conhece uma goleira de algodão, quem não conhece o violê apaixonado, uma viola, uma saudade, uma canção. Música Quem não conhece uma data passará, o rio verde tem um ponto de colher, quem não conhece a primavera perfumada, que dá um dia de linha de perto de mim, quem não conhece o violê apaixonado, uma saudade, tem um ponto de ser sua, quem não conhece o violê apaixonado, quem não conhece o violê apaixonado, quem não conhece uma festinha de bebê, Música 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 Quem não conhece o galho da canela Nós arrendei como ele ou não há Quem não conhece a da boca a dor mais bela E a natureza até hoje pode dar Assim é que é o sertão Assim é que é o sertão Assim é que é o sertão Assim é que é o sertão